O Zezinho, filma o Zezinho. Eu já estou de férias aqui na minha cidade. E olha só, estou na frente do açougue do Zezinho. Açougue do Zezinho e o Zezinho. Ele que é o Zezinho, não? Mas aí a gente chega lá. Esse aqui é o meu pai. Faz dança açougueira aí, pai. Mas isso aqui está fazendo. Faz aí. Faz aí, pô. Não vai fazer, vai dançar. Não vai fazer, não vai fazer. Não vai fazer, não, Tiririca. Faz aí, pô. Como é que é? Vai logo aí, pô. Faz aí, pô. Vai ganhar, não vai abrir a televisão. Vai lá, lá, lá. Esse é o dono do açougue. Fala, Zezinho. Muita gente fazendo a dança do açougueiro aí, não? Bastante, não? Sério? Está divulgando o açougue aí, não? Com certeza. Sério? Você sabe fazer com esse piso todo aí do Faustão? Você sabe fazer? Poxa, barriga, eu estou por fora. Você sabe também fazer, não? Sei, não. Tem que fazer com a barriga de fora, pô. Olha o Zezinho lá.